Olá, meus amigos e minhas amigas, convidando vocês para mais um vídeo. O vídeo de hoje é bem rapidinho, só para falar para vocês. Hoje é um domingo, né? Estou aqui, estou com visita e vamos preparar uma carninha aqui para o almoço. Aqui, gente, aqui é uma carninha de porco, olha, paleta suíno. Olha que linda essas paletas, gente. Temperando aqui, nós vamos acender a churrasqueira para nós assar. Mas o que eu quero compartilhar para vocês é falar para vocês que a Dona Nilce está sem internet, estou usando os dados móveis, estou sem internet aqui. Então, gente, por isso que não tenho visto o vídeo de vocês e não tenho postado o meu vídeo de sexta-feira. Então, esse vídeo curtinho é só para dar um aviso para vocês que a Dona Nilce está sem internet, que está usando hoje aqui o roteador de um irmão que está aqui em casa. Então, vou para mostrar esse vídeo para vocês, só para falar para vocês que estou sem internet, mas logo, muito em breve, a Oi ficou de vim. Tem até nove dias para eles virem arrumando a nossa internet funcional normal. Então, o vídeo de hoje é só para falar para vocês. Estão bem rapidinho. Então, como é um domingo, estou muito contente, estou com bastante visita. Então, vamos acender o fogo daqui a pouco da churrasqueira e preparar aquele almoço em famílias aqui, gente. Famílias de Cristo, que Deus tem preparado para nós. A nossa irmã ali, ó. As coisas assim, ó. Que benção. E oi, pessoal? Mas é isso aí. É só esse vídeo bem curtinho, só para vocês saberem o porquê que eu estou postando um vídeo, que eu estou sem internet. Mas é isso aí. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até a todos. Um ótimo domingo. Tchau, tchau, pessoal. E a mão grata ali.